Se não te agradar Quem goste de ti O céu abençoa A tua paixão Não andes à toa E vai onde te leva o coração Vai, talvez tu encontres um lugar Alguém a quem tu possas dar a mão Alguém a quem tu possas vir à mão Vai, talvez nem precisas procurar Vai, é onde te leva o coração E um coração feliz vais encontrar Num terno sorriso Num simples olhar O teu paraíso Tu vais encontrar Se vês que o amor É a tua razão Esquece o rancor E vai onde te leva o coração Vai, talvez tu encontres um lugar Alguém a quem tu possas dar a mão Alguém a quem tu possas vir à mão Vai, talvez nem precisas procurar Vai, é onde te leva o coração E um coração feliz vais encontrar Vai, talvez tu encontres um lugar Alguém a quem tu possas dar a mão Alguém a quem tu possas dar a mão Alguém a quem tu possas vir à mão Vai, talvez nem precisas procurar Vai, é onde te leva o coração E um coração feliz vais encontrar E um coração feliz vais encontrar